Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, crianças! Tudo jóia? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Já organizaram os materiais, já estão bem acomodados, bem organizadinhos, então vamos lá para a nossa aula de hoje, certo? Então, na nossa aula de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar com atividades, atividades de aulas que nós já tivemos, né? Então nós tivemos aí, as nossas atividades de hoje serão sobre as aulas de adição e subtração, Raciocínio Lógico e Sistema Monetário. Então, para isso, vocês já sabem que nós vamos ter que nos organizar. Sempre antes de iniciar uma aula, é importante que vocês se organizem, né? Que já deixem o material próximo, já tomem um copinho d'água, já deixem tudo organizado ali, para que durante as aulas vocês não precisem se deslocar ali, sair de frente da televisão, celular, seja de outro, né? Para poder pegar materiais ou fazer qualquer outra coisa. Então, é importante que vocês consigam aí se organizar com lápis, borracha, caderno, régua, apontador, lápis de cor, tampinhas, palitos, tesouros, dinheirinho, o que vocês tiverem aí que possa, que lembre contagem, que possa lembrar aí atividades que possam ser feitas de matemática, deixa na caixinha, deixa na mochila, deixa aí organizado, tá bom? Vamos lá, então? Então, nós temos aqui a atividade 1. A atividade 1, crianças, é uma situação, um problema. Então, diz lá, num ônibus havia 25 passageiros, entraram mais 8. Quantos passageiros ficaram no total? Então, vocês vão, vejam que a profe já colocou aqui umas linhas, simulando uma folha de caderno ali já no fundo. Então, essa atividade, vocês vão copiar no caderno, assim como as outras, né? A gente vem fazendo ao longo das aulas e só lembrando que é bom colocar a data. O dia, o mês e o ano, certo? A data de hoje aí, vocês colocam ali, já escrevem a lápis, bem bonitinho, e fazem pulando linha, observando ali a pontuação, colocando os dados bem direitinho, né? Pra que depois vocês possam ler esse problema e resolvê-lo da melhor maneira possível. Então, a professora vai dar pra vocês 5 minutinhos pra vocês poderem fazer esse registro com calma no caderno, pra já irem resolvendo, lembrando de pular as linhas. Quando forem fazer as operações, é importante que vocês já coloquem ali, né, as ordens, a unidade, a dezena, os números, cada um organizadinho dentro da sua ordem, pra facilitar, até pra vocês reconhecerem, fazer a leitura do número depois, certo? Então, vai ficar aqui na tela por 5 minutinhos e vocês, com bastante capricho, registram e pra depois a gente voltar pra correção, certo? Música 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 Muito bem, eu acredito que vocês já copiaram, já pensaram, já fizeram, né? Agora nós vamos conferir o que vocês fizeram aí, certo? Então, vejam, crianças, que uma situação problema, ela também é um texto, porque os textos, eles não acontecem apenas nas aulas de língua portuguesa, né? Todas as áreas, todas as disciplinas também trabalham com textos, por isso que é importante a leitura, certo? Então, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente exercita essa nossa habilidade de leitura, melhor nós temos uma interpretação daquilo que nós estamos lendo. E numa situação problema, não é diferente. Então, eu sempre dizia pros meus alunos, né? Digo pros meus alunos na escola, quando a gente tem uma situação problema, a gente faz uma primeira leitura pra entender do que se trata, né? Então, eu vou ter acesso às informações do problema. Numa segunda leitura, o que vai acontecer? Eu já vou ali, se possível, registrando os dados que eu vou utilizar pra poder resolver o problema. E, se for necessário, uma terceira leitura, pra que eu possa realmente identificar, focar a minha atenção na pergunta do problema. Porque é a pergunta que vai direcionar qual cálculo eu tenho que fazer. Então, vocês vejam como todas as etapas, toda a sequência da leitura de um enunciado de um problema são extremamente importantes pra que eu possa ter êxito na hora de resolvê-lo, tá? Então, vamos lá. Num ônibus, havia 25 passageiros. Tá, até aí, né? Não se tem muita ideia do que fazer. Entraram mais oito. Opa! Quando diz que entraram mais oito, aí eu já vou também captar outra coisa extremamente importante. A ideia que o problema, que a situação problema está me dando. A ideia vai me levar a resolver, a perceber se... Que tipo de operação eu tenho que fazer, né? Se é de adição, de subtração, multiplicação, divisão, enfim. Que tipo de cálculo eu tenho que fazer. Então, é importante na leitura vocês captarem, capturarem a ideia que o enunciado está passando. Então, vejam bem. Entraram mais oito. Quantos passageiros ficaram no total? Então, imagine a situação. Se um ônibus tem 25, entraram mais oito. Então, qual que é a ideia que eu tenho? Que ficaram mais passageiros ou uma menor quantidade de passageiros dentro desse ônibus? A partir do momento que eu identifico a ideia, automaticamente eu já sei que tipo de operação que eu vou fazer. Então, vejam. Se entraram mais oito, é sinal que o ônibus ficou mais lotado, mais cheio. Houve uma maior quantidade, uma soma de pessoas. Então, a operação aqui é de adição. Então, se você colocou lá no seu caderninho a operação de adição, parabéns. Você conseguiu captar a ideia do problema. Por isso que a leitura sempre tem que ser feita com muita atenção, tá? Para que a gente possa aí acertar. Muito bem. Vejam lá. Nós já colocamos os números lá. Cada um na sua ordem, né? A gente fala carinhosamente casinha, mas o nome correto é ordem, né? Então, nós colocamos lá o vinte e cinco mais oito. O cinco e o oito na ordem da unidade e o dois ali na ordem da dezena. Porque, na verdade, esse dois, ele vale vinte. Por isso que ele está na ordem da dezena, tá? Então, vamos lá. Quando nós vamos fazer a soma, nós temos que deixar também sempre um número em cada ordem. Mesmo na soma, né? Então, vejam bem. Se eu somar cinco mais oito, eu vou obter como resultado o número... Já fizeram aí? Qual que é? O número treze. Será que eu vou colocar o treze, o número completo ali, na ordem da unidade? Por mais que eu possa dizer que são treze unidades. Está correto também. Mas, na hora que eu vou armar a conta, eu não posso colocar esses dois numerozinhos ali juntos. Então, se eu for analisar o número treze, eu vou perceber que o três, ele é a unidade e o um é dezena. Então, eu vou deixar o três na ordem da unidade e a dezena eu vou colocar na ordem da dezena. Eu sempre oriento os alunos a colocar ali o mais na frente, né? O sinalzinho de mais. Mas, se você não tem o hábito de colocar, também não tem problema. O que a gente tem que sempre lembrar é que esse número tem que ser somado aos outros. Por isso que a gente tem o hábito de colocar o mais um. Mas, se você já tem essa noção, se você já conseguiu perceber essa informação e não quiser colocar, não precisa, tá? Mas, ali a gente colocou só para vocês lembrarem. Então, por quê? E sempre que esse número é colocado na ordem da dezena, ele não pode ser esquecido. Porque agora ele faz parte da conta, né? Ele faz parte e vai fazer parte do resultado. Então, vejam bem lá. Então, eu vou somar uma dezena mais duas. Quanto que é um mais dois? Super fácil. Um mais dois, dá para fazer até, né? Nos dedos de uma mão só. Um mais dois são três. Então, qual foi o resultado na nossa conta? 25 passageiros que tinham mais oito que entraram. Então, esse ônibus ficou com um total de 33. 33. Então, o nosso cálculo deu 33. Vamos, então, agora para a resposta? Vamos lá. Então, quantos passageiros ficaram no total? Vejam bem. Nós temos que fazer uma resposta completa, tá? Bem bonitinho. Então, como que vai ficar? Ficaram no total 33 passageiros. Ponto no final, né? E dessa forma, fica resolvido bonitinho, de forma correta e bem organizado. E aí, você acertou? Para quem acertou, parabéns. Para quem não acertou, percebe lá onde que você se equivocou, que você errou. E na próxima, com certeza, você já vai acertar também. Tá bom? Muito bem. Parabéns. Vamos para a atividade dois? Atividade dois, crianças, é de raciocínio lógico. Então, é uma atividade de observação, de análise. Então, para isso, nós temos que usar a lógica, nós temos que usar o nosso pensamento, organizar o nosso pensamento para fazer a leitura da situação ali e poder resolver. Então, vamos lá. Então, Edgar, André e Fernando são irmãos. Na cômoda do quarto, cada um tem uma gaveta para guardar seus brinquedos. Fernando, que é o mais alto, ficou com a gaveta de cima. Os brinquedos de Andréia são guardados acima dos do Edgar. Qual é a gaveta de cada um dos irmãos? Então, vejam ali, tem informações bem importantes. Então, como que vocês vão fazer? Essa atividade, vocês vão copiar no caderno. Quando a gente pede para vocês copiarem no caderno, vejam que as imagens têm muitos detalhes. Mas vocês podem fazer assim de uma forma mais simples, até mesmo para não demorar muito e deixar mais tempo para pensar do que para o desenho. E para isso, a professora colocou aqui no caderno uma imagem para vocês poderem fazer. Então, veja como que eu coloquei aqui no meu caderno. Deixa eu só deixar aqui, tá? Próxima atividade. Aqui. Então, atividade 2, pula uma linha. Então, Fernando, que é o mais alto. Então, veja que o enunciado não há necessidade de copiar. Vamos colocar somente as informações que são necessárias para a gente identificar qual é a gaveta de cada um. Fernando, que é o mais alto, ficou com a gaveta de cima. Os brinquedos de Andréia são guardados acima dos de Edgar. E qual é a gaveta dos irmãos? Então, o que vocês vão desenhar? Faz um retângulo maior, faz um menor ali, identifica as gavetas, bem como está aqui, e coloca ali, de repente, uma flechinha para colocar o nome. À medida que vocês forem lendo aqui o enunciado, vocês já vão colocando o nome das crianças. Aqui, crianças, é uma sugestão. Se vocês quiserem colocar para o lado de cá, ou quiserem colocar o nome em cima de cada gavetinha, beleza, é só uma sugestão. Mas o importante é que o registro fique dessa forma mais simples para vocês fazerem. Para isso, meus queridos, vocês vão ter quatro minutinhos para fazer com bastante capricho e já vão fazendo e vão resolvendo ali o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Bastante capricho. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, vamos lá E aí 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 Vamos lá E aí 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 E E aí 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 E aí